Estamos recebendo a visita do Padre Paulo, da paróquia São José Padre. Bom dia, quer dizer, para nós aqui da equipe da Líder Rede, para nós é um orgulho de receber o senhor nesta manhã, neste início de coesa, digamos assim, neste início de semana santa. Hoje é amanhã, domingo de ramos. Isso. E bom dia para os senhores. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Líder FM. É uma satisfação também imensa para mim poder estar ocupando este espaço que é um momento de Deus. Todo meio de comunicação, ele traz esta mensagem, traz e abre este espaço para que a graça de Deus seja realmente abundantemente na vida de todos aqueles que sintonizam. Então, para mim, o Padre da paróquia São José é uma satisfação estar aqui com vocês neste momento. Principalmente neste dia em que nós estamos aí, hoje à noite, nós já começamos com as vistas que levam a esta reflexão da grande semana, né? A grande semana, chamada a grande semana de uma santa. Fazendo a imagem da igreja, amanhã, que é domingo de ramos, é uma das imagens fortes, é a entrada de Cristo, né? Com aquelas ramagens, aquelas ramos chegando aí para a sua... para ser julgado pela população, pelo povo. Eu queria que o Senhor falasse sobre o domingo de ramos. Isso. Jesus, durante todas essas últimas semanas, diretamente falando assim, Jesus, ele passou por algumas dificuldades porque ele, como nós diríamos, vamos jogar o nosso último cartucho para poder converter o coração daqueles que ainda não entenderam a sua mensagem, aqueles que ainda não entenderam a sua palavra e não compreenderam que ele realmente é o Emmanuel, Deus conosco, o enviado do Pai. Então, Jesus, amanhã, nessa celebração da grande semana de abertura, ele vai entrar solenemente em Jerusalém e ali ele vai ser aclamado rei. O povo vai acolher Jesus como rei.